Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot. Para a nossa tiragem, mentalize a sua pergunta, escolha o seu montinho e obtenha a sua resposta sim ou não. Então, todo sábado é o dia de nós refazermos aí as perguntas, refazermos as tiragens. Para quem ainda não conhece, você mentaliza a sua pergunta objetiva, tá? Escolhe um montinho e a carta que estiver embaixo vai ser a sua resposta objetiva sim ou não. Então, o que são perguntas objetivas? Por exemplo, devo insistir nesse relacionamento? Vou conseguir uma proposta de trabalho essa semana? Fulano de tal vai me procurar? Devo ligar para tal pessoa? Entenderam? Então, perguntas curtas e objetivas, tá bom? Eu embaralho, faço o corte, separo três montinhos e você deverá escolher um montinho por pergunta. Pode fazer mais de uma pergunta? Pode. Desde que você escolha, né, os montinhos diferentes aí, separados para a sua pergunta, ok? Então, vamos lá. Um beijo no coração de todos os inscritos aqui do canal Império do Tarô. Se você ainda não é inscrito e gostar desse vídeo, aproveite e se inscreva. Não esqueça de clicar aí no sininho do lado que é para ativar as notificações, tá? Então, sempre que entrar um vídeo novo, você é notificado imediatamente para poder assistir. Vamos lá? Então, mentalizem aí as suas perguntas. Essa tiragem aqui vai valer para a semana de hoje, dia 24 de junho, até o dia 1º de julho de 2017, próximo sábado, quando eu vou refazer a tiragem. Então, mentalizem aí as suas perguntas, respirem bem fundo, soltem lentamente, aquiete agora a sua energia, tenha aí uma atitude de respeito, de gratidão pelos oráculos, tá? E tenha gratidão também pela sua resposta, seja ela qual for. A espiritualidade sempre sabe o que é melhor para nós, ok? Então, vamos lá. Vou fazer o corte, montinho número 1, montinho número 2 e montinho número 3. Achei não! Essa que tá falando aí, achei não, é minha mãe. Minha mãe. Então, vamos lá, pessoal. Montinho número 1, montinho número 2 e montinho número 3. Santa Sara Kali nos traga hoje a orientação, a resposta e toda a verdade contida através deste oráculo. Vamos aqui com o baralho cigano, ok? Escolheram? O número que vier primeiro à sua mente é esse número que você deve escolher, tá? Montinho número 1, número 2 e número 3. Então, vamos lá. Para quem escolheu o montinho número 1. Montinho número 1, a sua resposta hoje é sim. A carta dos peixes é a carta da materialização. Ela é uma carta que responde sim, é positiva. E é uma carta que fala de abundância, né? De grandes coisas de satisfação. E assim, as coisas acontecendo, né? De forma grande, de forma positiva. Se a sua pergunta estiver relacionada aí a alguma notícia, tá? Algum contato, algum convite. Tá muito positivo, tá? Tá muito propício. Montinho número 2. Montinho número 2, sai aqui a cartinha da lua. Então, a carta da lua, ela é uma carta de lentidão, tá? Ela fala que as coisas podem acontecer, mas de uma forma lenta. Então, eu vou deixar aqui a resposta talvez. Nem sim e nem não. Talvez pode acontecer aí essa semana, ok? E o montinho número 3. Responde sim, a carta da cegonha. Então, a carta da cegonha fala de surpresas, de novidades, de mudanças, tá? É uma carta aí que traz boas notícias, né? E ela é positiva. Ela responde como sim, ok? Então, recapitulando. Montinho número 1 é sim. Montinho número 2 é talvez, tá? Mais ou menos como se fosse assim, olha. 60% de sim e 40% de não, tá? Cada um vai saber aí, então, como ajustar essa resposta, ok? E o montinho número 3 responde como sim, ok? Então, queridos, o que eu tenho pra vocês é isso. Espero que gostem, espero que ajude vocês. Espero que ajude aí a desenvolver a intuição de cada um. E o contato aí com esse oráculo maravilhoso que é o Baralho Cigano, ok? Super beijo no coração de todos e até a próxima. E aí Obrigado.